E o governo federal deve priorizar as vacinas contra a covid-19 que possam ser armazenadas entre 2 e 8 graus negativos. Isso para aproveitar a estrutura já existente em todo o país. A afirmação foi feita pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Arnaldo Medeiros disse que o perfil de vacina priorizada pelo governo é a que seja termoestável, ou seja, as que não precisem de baixíssimas temperaturas de armazenamento. Que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus. Por quê? Porque a nossa rede de frios, nesses 38 mil salas, ela é montada e estabelecida com uma rede de frios de aproximadamente 2 a 8 graus. E que ela tenha presente uma tecnologia de um vasto custo de produção. O secretário não citou um laboratório específico, mas os primeiros estudos revelaram que as vacinas da Pfizer e da Moderna precisam de armazenagens que podem chegar a menos 70 graus, o que inviabilizaria a distribuição no Brasil por falta de equipamentos adequados. No entanto, em visita à Pfizer em São Paulo, deputados receberam a informação de que a empresa está se adaptando para que a distribuição não seja prejudicada. O que está faltando, na hora de entender, é decisão do Ministério da Saúde. Porque é preciso um plano nacional de vacinação, com planos estaduais de vacinação e com os planos municipais. Porque dependendo da vacina, tem todo um jeito de se fazer, a logística de se utilizar. Ou seja, para nós, não importa de onde a vacina venha, se ela for segura, se ela for eficaz, se ela for regularizada, como já se pretende, ela tem que estar disponível. Em outra frente, representantes dos laboratórios da Anvisa e do Ministério da Saúde se reuniram para construir o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Entre outros pontos, foram discutidos a questão da logística e também dos grupos prioritários para a vacinação. O governo quer divulgar o plano final somente depois que a primeira vacina for aprovada. Mas o Supremo Tribunal Federal pressiona para que tudo seja feito antes da autorização. Então, o Supremo Tribunal Federal pressiona para o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19.